Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Como acaba por ser um bocado tradição aqui do canal, eu hoje venho mais um ano consecutivo trazer-vos as minhas prendas de aniversário deste ano. Eu fiz o vlog de como é que foi o meu dia de anos e eu até queria incluir as prendas nesse vídeo, só que o vídeo já ficou um bocadinho longo então eu acabei por ter que separar e venho então hoje mostrar-vos aquilo que eu recebi este ano. Vou começar então pelaquela que foi a minha... O meu presente vai ao principal de aniversário que foi esta paleta maravilhosa da Too Faced que foi a que eu utilizei inclusive hoje para fazer esta maquilhagem e malta, a sério, olhem o tamanho desta paleta. Esta paleta é quase duas vezes a minha cara. A sério, venho para o trabalho disto. Esta aqui é a paleta do 20º aniversário da Too Faced dois anos mais nova que eu. E basicamente o conceito é, estas foram as cores com as quais a Too Faced começou e desenganem-se se acham que estas sombras não têm qualidade porque têm. E depois, esta aqui é digamos que a fila da reformulação que eles fizeram das sombras iniciais. Até agora, tudo aquilo que eu testei, gostei. Menos estas sombras aqui da ponta que têm o prateado e o preto e este tipo de champanhe e o preto que não gostei muito do preto, não achei muito pigmentado. E também a sombra de brilho não achei nada de especial. Mas, malta, já fiz uma maquilhagem com esta sombra, com esta... Já utilizei praticamente todas, menos este verde e este tipo de cinza. E amei. São muito semelhantes às da Oda Beauty, têm que ser utilizadas com os dedos. Portanto, se alguém daí tiver esta pleta e estiver a ter dificuldades em trabalhar com ela, utilizem os dedos para as sombras de brilho, porque elas são realmente tão pigmentadas e têm tanta textura, aquela textura mesmo parece tipo uma sombra folheada. Eu não sei explicar, mas utilizem o dedo porque ela vai ficar muito mais bonita e intensa. Depois, recebi um batom que eu já andava a namorar há algum tempo, que é o Moth da coleção da Jennifer Lopez. E é, assim, este nude maravilhoso. Vocês vão ver que eu já utilizei a maior parte destes produtos. Por isso é que eles já estão aqui um bocado não no seu aspecto mais incrível. Mas, lá está, eu recebo maquilhagem e quero logo testar tudo. Portanto, já utilizei esta maquilhagem para fazer alguns looks. E este nude é, assim, maravilhoso. É mesmo o estilo de nudes que eu gosto. Aliás, eu gosto praticamente qualquer batom nude, como vocês sabem. Então, este aqui não foi exceção. Depois, Mega Mara, ofereceram-me também de presente a maquilhagem da Fenty Beauty que eu estava super curiosa de estar e quando vi, a sério, fiquei muito contente porque vi que a marca chegou a Portugal e queria muito ter alguma coisa da marca. Então, os meus amigos fizeram o favor de dar maquilhagem da Fenty Beauty. Eu fiquei super contente. Malta, entretanto, eu fiquei com o cartão cheio. Então, se vocês estiverem a notar alguma diferença de cenário ou assim, não liguem. Como eu estava a dizer, recebi, então, este batom da Fenty Beauty que ele também é um nude. Só que é, assim, um nude, assim, um bocadinho mais quente. É tipo nude jovo, vá. E eu gostei muito. Também já utilizei este batom. E depois recebi este Mega Eyelighter da Fenty Beauty que é só divino. Olhem só esta beleza. Eu sei que as pessoas adoram o Trophy White, mas é um iluminador que, honestamente, não me seduz, assim, tanto porque eu gosto destes tons, assim, mais champanhe, como vocês podem ver, acho que ficou melhor no meu tom de pele. Então, gostei imenso que eles tivessem escolhido este porque, realmente, é um tom de highlighter de iluminador que eu adoro. Depois, continuamos com a maquilhagem porque os meus amigos e família sabem a minha pancada com make-up. Então, eles já sabem onde ir comprar as minhas prendas. Então, da Too Faced eu recebi esta paleta linda de morrer que é a Face Palette da coleção, deixa-me ver, Natural, não calma, qual é a coleção? Sim, eu acho que esta coleção chama-se mesmo Natural porque eles lançaram uma série de produtos... Oh meu Deus, minha softbox está a cair. Porque eles lançaram uma série de produtos com esta filosofia de uma maquilhagem mais natural, uma beleza natural e, então, eles lançaram esta paleta mega... Mal está a minha... A softbox está a meu motivo para cair, calma. Não! Aguenta-te. Vai, é só um vídeo. Malta, rezem. Ela está a morrer. Ok. Bem, maltinha, isto é a segunda vez que esta gravação vai a baixo porque o meu cartão ficou sem memória. Portanto, vamos lá ver se é desta. Como eu estava a dizer, recebi então esta paleta de rosto da Too Faced que, como podem ver, ela tem vários iluminadores e vários bronzers e tem também aqui um blush. E, quer dizer, na verdade são dois blushes. Então, basicamente são estes os tons. Honestamente, esta foi a única coisa que eu não utilizei porque ela é tão gira que eu tenho um bocado de dó de utilizar. Sou só eu ou alguém que consegue se identificar comigo nesse aspecto? Depois, saindo um bocadinho da categoria de maquilhagem, recebi este conjunto de canecas. Oh meu Deus, calma, não quero estragar nada. Que são da I Am Home e uma diz Love You e outra diz Love You More e eu achei super fofo. Achei-me muito querido. E então, estou sem dúvida que agora depois do vídeo já as vou utilizar. Depois, recebi esta esponjinha da Primark que eu te ensino de fazer uma review sobre ela. Ela parece ser super mara. Isto basicamente é uma esponja que vocês molham em água. Ela assim parece durinha, mas é suposto ser do género beauty blender, mas para cuidados de skin care. Ou seja, vocês colocam-na em água e depois ela consegue limpar-vos e esfoliar-vos a pele assim estando mais molinha, porque ela assim é dura. Então, eu estou super curiosa para a testar. E quero muito fazer uma review com ela no blog, portanto, fiquem atentas porque de certeza que vai ser em breve. Também foi super mara da Primark que recebi esta bolsa, que isto é só a coisa mais útil de sempre. Principalmente para mim, que sou maquilhadora freelance e então ando sempre com a maquilhagem de trás para a frente. E também para quando vou viajar e assim dá imenso jeito, que basicamente isto é uma bolsa que vocês abrem e ela faz, pronto, basicamente toalha, onde podem despor todos os produtos de maquilhagem de uma mesa ou assim e depois vocês acabando na maquilhagem simplesmente puxam, eu estou a tentar mostrar-vos, mas acho que susto a ser um bocado não a pessoa mais eficaz a mostrar isto, mas pronto. Basicamente vocês puxam e tará, a maquilhagem fica toda aqui dentro, vocês fecham e vão à vossa vidinha. Portanto, estou muito contente por ter recebido este produto e nunca tinha visto isto na Primark, fiquei muito contente e estou super ansiosa por começar já a utilizar. E portanto, estas foram as minhas prendinhas deste ano, eu adorei tudo e queria agradecer imenso à minha família e amigos por me terem dado todos estes mininhos e eu espero muito também que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri